Obviamente que a obra de Sisa é uma referência absolutamente central e que sempre esteve muito presente na minha obra, a partir do momento em que eu o conheço, portanto, ainda antes de produzir a obra, os primeiros contactos com a Sisa são feitos ainda no tempo da escola, embora eu tenha estudado em Lisboa, na Escola de Belos Ares de Lisboa, mas já, sobretudo do meio para o fim do curso, começavam a chegar os primeiros ecos das primeiras obras do Sisa e que eu comecei a visitar e depois, mais tarde, tive uma oportunidade curiosa num episódio que foi um dos pequenos encontros no ano de 68, que em Portugal foram organizados por um portas em Tomara, mas onde vieram uma delegação de arquitetos catalães, sobretudo bascos e alguns madrilenos, arquitetos de altura espanhóis importantes, que vieram de facto a Portugal porque era a descoberta do Sisa e a seguir, aos dois dias e meio que tivemos com apresentações em Tomara, foi tudo para o Porto, visitar as primeiras obras do Sisa. Eu tive outra ocasião mais tarde, foi quando fiz o serviço militar, depois do período de recruta, tive três meses ou três meses e meio, colocaram-me no Quartel General do Porto e, como eu tinha muito tempo livre, também me esqueço, a partir das 5 da tarde estava livre e comecei a visitar os ateliers todos e foram três meses em que eu fiquei completamente fascinado, desde logo com a abertura que todos os arquitetos que eu conhecia no Porto fizeram a um jovem desconhecido, na altura tinha acabado de me formar e não havia noite que não houvesse um encontro aqui ou lá nas casas, incluindo a do Sisa, sobretudo, mas as reuniões maiores eram nas casas do Alcino de Soutinho e, sobretudo, do mundo dos ateliers. E eu lembro-me de visitar o primeiro ateliers do Sisa, ainda em São Lázaro, portanto, ao pé das Belas Artes, e que era um espaço relativamente pequeno, onde o Sisa trabalhava as suas primeiras obras e a relação que ele transmitia com os desenhos que fazia, com as maquetes que experimentava e, sobretudo, com o discurso que fazia à volta daquilo. E depois o encontro informal à noite, à volta de uns copos e com mais arquitetos, descobriu essa dimensão absolutamente excepcional do Sisa, que estava bastante enquadrada no Fernando d'Ávora, no Soutinho e muitos outros arquitetos do Porto, também o Alexandre Alves Costa, enfim, muitos outros. Mas, sobretudo, com o Sisa, outra coisa impressionante, que era, para além daquela colagem quase impossível de separar entre a pessoa e a obra que fazia e os projetos que fazia, e, por outro lado, a pessoa que era, em termos de disponibilidade, que me fascinou também, e ainda hoje me fascina, porque, embora seja uma pessoa completamente centrada no seu mundo, quando está a almoçar, a jantar com as pessoas, é fascinante, porque é de uma abertura impressionante. Impressionante. Portanto, essas duas qualidades foram. E depois, obviamente, daí para adiante, acompanhei muito, e com algumas ocasiões bastante intensamente, do modo de lembrar, o concurso do Monte Picoto em Braga, que é um concurso um pouco particular, com cinco equipas concentradas, e as discussões à volta, o Fernando d'Ávora, o Siso, o Soutinho, eu e o Pedro Vieira de Almeida, e dois dias em Braga, com um imenso tempo disponível, que foi de facto, bom, e depois é de facto isso que é, quer dizer, é um homem que continua a surpreender, que vive completamente centrado na arquitetura, embora apesar das suas outras qualidades, e eu penso que é um caso singular, daqueles que acontecem provavelmente com intervalos muito grandes no mundo da arquitetura, faz-me lembrar um pouco das figuras dos arquitetos do Renascimento, pelo menos, tanto quanto pensamos saber, são pessoas que não viviam completamente que é um mundo quase da exclusividade, de uma relação que ultrapassa o que está, e que abre campos, e abre perspetivas, e abre visões, curiosamente, eu diria, sem abrir ortodoxias, sem abrir, de resto, uma das coisas que é fascinante, e ao mesmo tempo irritante, quase, no CISA, é que é muito difícil catalogá-lo, é muito difícil reduzi-lo a uma metodologia, porque é ele, é ele, é o mundo dele, é obviamente que é um mundo que tem por trás uma cultura, que vem de um movimento moderno, mas de um movimento moderno crítico, portanto, se calhar, total outro modernismo que não um modernismo mais repetitivo, funcionalista, corbuseriano, etc., etc., mas que tem, e tem as suas raízes culturais, mas depois tem, sobretudo, uma abertura, uma capacidade de se interligar com os programas, com os sítios, com não sei o quê, que é absolutamente fascinante, porque descobre tensões, descobre um mundo, um mundo fabuloso, eu diria quase de suspensão, entre aquilo que se poderia imaginar, mas que ao mesmo tempo tem raízes no sítio, e aquilo que se pode experienciar, que se pode experimentar depois, essa capacidade tão chamada, capacidade poética, de invocar momentos para quem vive os sítios, e quem vai ver, e quem está lá, daquilo que eu acho que é a grande dimensão da arquitetura, que está para lá, do conforto, do bem feito, do não sei quantos, e acho que é fantástico. Tenho um apego muito grande, obviamente que poderia escutar qualquer obra do Cisa, praticamente, e também não diria que todas estão, eu acho que mesmo o Cisa, e como todos os arquitetos, tem, pelo menos na minha visão, tem obras que são claramente, e tem outras onde, por vários motivos, do resto, eu penso que qualquer obra de arquitetura é um pouco subjacente a história que tem por trás, mas o que eu acho muito interessante no projeto do Chiado, e como sabe, até foi polémica a escolha do Cisa, mas eu tive alguma muito ligeira interferência nessa, porque me pediram nessa escolha do Cisa para a reabilitação do Chiado após o incêndio, e eu digo que foi polémica, porque pelo menos em Lisboa gerou algum mal-estar perante outros arquitetos, ou até a própria Ordem dos Arquitetos, porque queria organizar um concurso de arquitetura, e não sei o quê, mas que eu acho que é um momento em que o Cisa, com toda a sua abertura, a sua liberdade, a sua visão, o seu mundo, consegue olhar para um pedaço da cidade com uma naturalidade enorme, mas ao mesmo tempo com uma profundidade enorme. Eu sou suspeito, porque já tenho dito isto, e até escrito sobre isto, porque eu acho que o Chiado do Cisa, para mim, é de facto uma reinterpretação da cidade pombalina, que faz quase uma espécie de renascimento daquilo que foi a própria cidade pombalina. É claro que não podemos comparar, a cidade pombalina nasce de uma cidade destruída, com um terremoto, e nasce com a dimensão que nasce, porque também o terremoto teve a dimensão que teve. Para já este tema interessa muito, e eu acho que o Cisa é magistral da maneira como ele percebe, é que as cidades vivas, de facto, têm sintomas de vulnerabilidade muito grandes. E no caso de Lisboa, ela foi exposta à exaustão no terremoto em 155, e obviamente em 1989 é novamente exposta na amplitude de 3,5 quarteirões, que é bastante grande, e ainda por cima na zona nevrálgica, de um centro histórico que está no auge da sua decadência, que é uma coisa absolutamente extraordinária, quer dizer, como é que o centro histórico de Lisboa decaiu, de maneira que é conhecido os dados, 200 mil habitantes que desaparecem em 20 anos, etc. E, portanto, é o momento crucial em que surge esta reabilitação, reabilitação. E esta reabilitação é um renascer da cidade num registro de contemporaneidade, num registro de modernidade, mas num registro que tem isto que eu acho absolutamente extraordinário, porque o que o CISA faz, em minha opinião, é entender os mecanismos, a estratégia do Marquês de Pombal, porque não é só uma questão formal, é uma questão também de estratégia, entender as questões fundamentais do Marquês de Pombal que têm a ver com a importância do quarteirão, a importância das fachadas e a flexibilidade, ele preferia mais a adaptabilidade dos espaços, que, a seguir ao terremoto, vão sofrer esse processo de adaptação primeiro de oficinas, de artesões, de habitação, depois passam os escritórios, depois não sei o quê, e que, de certo modo, a partir de certa altura, estão na origem da desenergência da Baixa, que se traduz primeiro numa monofuncionalização e depois no abandono da Baixa. Quando o incêndio acontece, não vive ninguém na zona. E, porque é de noite, é uma cidade terciária, mas já com grandes lacunas de vazios de abandono. E o que resta dessas cinzas é extraordinária a leitura que o Sisa faz sobre isso, porque, obviamente, ele percebe, há uma coisa que vale a pena ver, que é uma fotografia aérea do Chiado, porque os quarteirões praticamente ficam desventrados, todo o miolo, que é de madeira e não sei o quê, arde, queima, se ficam só as fachadas exteriores, e ele reparte desse material para reconduzir isso à vida. E reconduzir isso à vida criando, interferindo, antes ainda, ou em paralelo com o desenho, uma coisa que também me parece muito sábia da parte da própria Câmara na altura, que é, não se trata de um vencedor de um concurso, trata-se de alguém que foi escolhido para enquadrar um gabinete que vai trabalhar sobre uma estratégia que, obviamente, não fazia sentido, porque tem que trabalhar diretamente com os proprietários, diretamente com os gestores da urbanização, e, portanto, há um diálogo que se estabelece em torno do gabinete do Chiado, que é fundamental, e que passa por estabelecer, primeiro, uma estratégia programática, digamos, que é a responder ao esvaziamento com um misto de funções. Comércio, nos dois primeiros pisos, o rei de chão e o mezzanino, escritórios e habitação, que o CISA propõe em estratificação, em três níveis. Mas isso é fundamental, porque é isso que permite recuperar uma centralidade. A centralidade urbana precisa de uma mistura de usos, porque, senão, só está aberta durante o dia ou durante a noite, e, assim, a cidade vive o tempo todo. E, depois, é outra questão que é ir ao essencial da estratégia que sobra do aparato formal, da estratégia do aparato formal que sobra de uma vez de pombal. E é muito interessante, porque o que sobra é, basicamente, as caixas vazias com as fachadas pombalinas, que é o grande instrumento pombal, que o CISA adota limpando todas as derivações que foram sendo feitas com a adaptação espontânea e descontrolada, que é ao nível das fachadas, mas também, e, ao mesmo tempo, pensando a partir do espaço público para o espaço interior, ou seja, a questão de reduzir a profundidade dos edifícios para poder libertar espaço no interior dos corteirões e, com isso, criar uma rede, uma porosidade urbana que vai dar outra capacidade e outro respiro a esta vida, a este pedaço da cidade. Mas, portanto, é, obviamente, e isso que eu acho muito interessante porque, no fundo, o que se está em causa ali é uma espécie de refundação da baixa. Se nós podíamos falar da fundação pombalina, o CISA acaba por fazer uma estratégia e transduzir isso em desenho e em tipologias e, ao mesmo tempo, em regras que vão ser geridas pelo gabinete que vão refundar, revalorizando. E esta operação aparece num momento histórico exato porque é a charneira, é a transição da decadência para a retoma da baixa e, no fundo, da centralidade da cidade de Lisboa que, hoje em dia, por outros motivos, está a seguir o balanço que o CISA montou.